a paz do senhor amados irmãos ouvintes da palavra de deus deus abençoe a todos vocês em nome de jesus cristo amém é o prazer mais uma vez falar com vocês aqui neste canal de reflexões da palavra de deus e orações tudo bem com vocês você que é novo por aqui antes de tudo já se inscreva no canal aperte o sininho para receber a notificação do youtube amém todas as vezes que eu postar algo novo aqui você vai receber a notificação do seu celular glória a deus quero deixar aqui hoje a meditação uma reflexão da tarde para nossas vidas veja eu quero ver hoje evangelho de jesus cristo segundo escreveu mateus capítulo 14 glória a deus e eu quero ler aqui é uma passagem bíblica muito linda que aconteceu na vida do seu discípulo vacina do senhor e eu quero deixar que essa meditação da tarde ou da noite do dia não sei qual horário você está me assistindo para meditação da nossa vida espiritual veja mateus capítulo 14 eu quero ver o versículo é 25 a seguir e fala assim mas a quarta vigília da noite dirigiu-se jesus para eles caminhando por cima do mar e os seus discípulos vendo o caminhar sobre o mar assustaram-se dizendo é um fantasma veja o discípulo ficar assustado gritaram olha que a que a gente não tem mais glória a deus e versículo 28 pedro perguntou assim o senhor e respondendo-lhe pedro disse senhor se és tu manda-me e ter contigo por cima das águas e ele disse vem e pedro descendo do barco e andou sobre as águas para ir ter contigo jesus glória a deus mas sentindo o vento forte teve medo e começando a ir para o fundo chamou dizendo senhor salva-me glória a deus e logo jesus estendendo a mão segurou e disse-lhe homem de pouca fé porque duvidar-te glória a deus aleluia veja meus queridos que coisa linda quando jesus chega aonde o senhor chega alguma coisa acontece veja que a bíblia fala meus queridos que jesus na quarta virgínia da noite jesus cristo apareceu ali para seus discípulos no alto mar e amigo disse que o seu discípulo quando havia jesus caminhando ali por cima do mar eles ficaram assustados gritar dizendo que era um fantasma mas jesus falou para eles para não temer que era sou eu louvado seja deus veja o discípulo estava ali tudo com medo gritaram porque viram aquela pessoa caminhando por cima das águas em alto mar só o vento à noite e tarde e esse cara assustado mas jesus chegou e falou para não temer que era ele era o mestre glória a deus louvado serão no senhor ea bíblia fala meus queridos pedro sempre ele fazia pergunta e pedro falou sim ou se é esse é você mesmo se é o senhor deixa eu ir até contigo aí ea bíblia fala que jose falou para ele se vende glória a deus aqui no versículo 29 e pedro o vaso e desceu do barco a bíblia fala que ele andou sobre as águas andou igual jesus cristo ali caminhando naquelas águas a bíblia diz que pedro teve medo quando ele viu aquele vento forte a tempestade pedro ficou com medo e abril disse que quando ele deixou aleluia o medo entrar no seu coração porque muita água muito vento ele deixou de fixar os olhos jesus cristo para olhar com o vento que aconteceu com ele ele afogou nas águas já estava perecendo e gritou salvas mestre salva missão tô perecendo jesus pegou na mão dele tomou na mão dele levantou ele falou porque duvidar-te homem de pouca fé jesus pegou pedro levou toda a água colocou no barco veja meus queridos o poder que jesus cristo tem um homem que acaba o vento o homem que acalma a tempestade o homem que segura pela mão e levanta o caído necessitado glória a deus sem olhar o defeito sem olhar quem porque jesus cristo tem muito amor morreu por as pelas almas então os queridos trazendo para o dia de hoje para nossa vida essa reflexão qual é o tipo de vento meu querido e querido que você está passando agora qual é a tempestade que você está passando agora na sua vida sua casa sua família eu não sei mas a palavra revela mais uma coisa eu tenho a dizer pra você jesus cristo ele acalma a tempestade glória a deus e não importa o tempestade a que está passando a sua vida qualquer tipo de tempestade se você crie através desta palavra jesus cristo ele vai segurar da tua mão fazer que na mão de pedro vai dizer a calma o filho já quieta filha quieto tô aqui eu vou socorrer a sua casa vou socorrer sua família eu vou aumentar a tua fé eu vou fazer você caminhar glória a deus eu vou levantar o que está caindo está necessitado e jesus cristo está entrando com providência na tua casa vai levantar você que está batida na fé você que não tem mais ânimo você que está desanimado para ler a bíblia de ir para a igreja jesus cristo está falando contigo através da palavra e está dizendo tem bom ano meu filho tem bom ano minha filha eu estou contigo estou aqui para te ajudar estou aqui para fazer um milagre para acontecer na sua vida glória a deus e ali pedro louvado serrano se ouviu o mestre louvado ser a deus socorrendo ele na hora que ele estava afogando quando a gente deixa de olhar para o senhor e ficar firme no senhor e olha para os problemas da vida para as lutas os problemas que está acontecendo no mundo aí afora a gente perece nós temos que olhar somente para jesus cristo ficar firme nele na palavra orando esperando as trombetas tocar porque logo logo as trombetas vai tocar e jesus vai arrebatar essa igreja da terra aleluia porque jesus é o único solução daquele que está sem esperança amém glória a deus então esta é a reflexão desta tarde para a sua vida medita esta palavra compartilhe com seus amigos amém sua família tenha fé tenha bom ânimo jesus está falando tem bom ânimo tenha fé eu estou aqui eu vou te ajudar o senhor está dizendo tudo para você hoje confia no senhor amém porque o senhor não vai deixar você morrer não vai deixar você perecer nessa situação essa situação que você está passando agora aí é para você ficar maduro na fé experiente o senhor jamais vai colocar uma prova você para você morrer jamais o nosso deus é fiel ele sabe todas as coisas amém Deus abençoe receba esta palavra para sua vida em nome de jesus cristo fica todos com deus pode senhor e até o próximo vídeo glória a deus e aí e aí e aí